Olha, eu quero te convidar, você que ama uma comida árabe como eu, Califas, aqui em Guarulhos, é uma casa 100% árabe, quem garante é o seu aluno, certo? Com certeza. É a única casa árabe legítima de Guarulhos, Paula. E onde nós temos espaço externo para você fumar guile à vontade, sem incomodar a parte do ambiente interno, onde nós temos ar-condicionado e a cortina de ar para evitar que entre fumaça também. Tudo organizativo. Com certeza. Nós temos de terça a sexta o self-service à vontade por R$19,90 com suco grátis de laranja ou uva. Olha o preço, R$19,90. Onde você encontra esse preço? Nem um lanche, nem um sanduíche você paga por isso. Nem me fala. Também o cardápio das 11h30 até as 15h o self-service à vontade. E das 11h30 até o encerramento da casa, você tem o cardápio para degustar todo e qualquer tipo de prato árabe também. Ou seja, dá para vir com os amigos, com a família, dá para fazer um happy hour, uma festinha de aniversário rápida. Com certeza. Gostoso, climatizado, com ambientes separados, ainda mais o quê? Vamos passar o endereço. Não, antes do endereço. Não podemos esquecer que toda sexta-feira uma cantora brasileira. Uau! E aos sábados dança do ventre. E esporadicamente eu trago um cantor árabe também para vocês conhecerem a nossa cultura. Ou seja, é uma casa temática esperando por você. Sim, com certeza. Agora pode. Na rua Cônigo Valadão, 1364. Certo. O telefone para delivery é o 2451-8818. Vamos falar junto? Cali? Faz. Vem para cá. Venha, primo. Good morning. Good morning.